Fala aí galera, tudo certo? Bom, hoje eu vou trazer pra vocês aqui a localização de 5 mesas de palhaço 5 joguinhos de palhaço que você pode estar fazendo aqui Pra marcar os 10 pontos e completar o desafio Bom, é o seguinte, é bem simples, você inicia E com a picareta mesmo você pode completar aqui batendo nos balões Conforme vai passando vai ficar mais difícil Já deixa um like aí galera, se inscreve por favor Se inscreve no canal pra dar uma força enorme pra mim toda quinta-feira Tô tentando trazer o vídeo aí dos desafios o quanto antes Ih, eu perdi Do quanto antes Pra vocês estarem sempre por dentro do que tá acontecendo E primeiro Acompanhe o vídeo até o final porque eu vou passar pra vocês aí Sobre um sorteio de V-Bucks no final do vídeo Então não pula não Que no final do vídeo eu vou explicar certinho Como vai funcionar o sorteio de V-Bucks que eu vou estar fazendo Beleza? Vamos lá pro próximo A próxima mesa aqui, o próximo joguinho do palhaço Tá aqui em Parque Agradável Vocês podem ver do lado do campo do Kid Futebol Beleza galera? Aqui ó Fechou, só jogar Vamos lá ver o outro Aqui bem embaixo do mapa, aqui entre fábrica de descargas e o Cidade da Sorte Você tem essa cabaninha aqui, essa casinha aqui isolada E aqui perto da árvore tem mais um dos joguinhos pra você fazer O próximo jogo do palhaço vocês podem encontrar aqui ó Nessa ponte quebrada que liga o deserto e onde não é deserto Beleza pessoal? Bem aqui no cantinho do lado da pedra do lado direito da ponte O último por fim tá aqui Do lado desse estacionamento de trailer Que eu acho que é, perto de Via do Varejo Bem aqui ó Só vim pegar ele Beleza pessoal? Bom, eu espero ter ajudado vocês Se eu ajudei, deixa um like aí Se inscreve no canal E comenta aí se eu tô ajudando Se vocês tem alguma coisa que eu posso tá melhorando aqui nos vídeos Se vocês precisam de mais alguma ajuda com alguma outra coisa A respeito dos V-Bucks Bom, é o seguinte Como vocês sabem a Epic tá lançando um sistema de presente Que possivelmente vai chegar agora junto com o Natal Né, e eu já tenho uma quantidade X de V-Bucks guardadas Eu não sei ainda Mas eu tô pensando em fazer um sorteio E como vai funcionar esse sorteio Basicamente eu vou dar skins do jogo Eu não vou dar o V-Buck em si Eu vou dar a skin que tiver na loja Então eu vou fazer um outro vídeo explicando melhor pra vocês Quantos V-Bucks vai ser Como vai funcionar Como vai ser o sorteio Quando vai ser sorteado Mas eu queria já deixar pra vocês Avisado que vai ter um sorteio de V-Bucks E ele Da skin, né No caso Que eu vou sortear a skin Valores X Então eu não sei ainda Se eu vou dar uma skin Ou vou dar um valor Vocês podem gastar isso na loja Eu dou aquilo lá Apresentei vocês Não sei ainda Mas se inscreve aí no canal Pra assim que eu lançar o vídeo Você já ficar sabendo E não perder o sorteio Beleza, galera? E eu tô pretendendo fazer isso Assim que lançar o sistema de presentes Então Quando lançar eu já vou bolar um jeito de fazer o sorteio E vou tá fazendo um vídeo pra vocês Explicando tudo detalhadinho Beleza, pessoal? Valeu E é nóis E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho